Música A luta do movimento antimanicomial pela reforma psiquiátrica no Brasil já conta há mais de 20 anos, com muitos avanços e outros tantos desafios. Este ano, comemoramos os 10 anos de uma etapa fundamental desse processo, a formalização da reforma psiquiátrica pela Lei 10.216-01, que oficializou mudanças de concepção e de foco nas políticas públicas de saúde mental. Estão sendo superadas as hospitalizações psiquiátricas como tratamento quase exclusivo aos transtornos mentais, em prol de formas mais humanizadas e diversificadas de atendimento, com ênfase na reintegração dos pacientes ao convívio familiar e social sempre que possível. Mas, apesar dos avanços, velhos problemas persistem e novos aparecem no esforço cotidiano da construção da reforma psiquiátrica. Celebrar as conquistas e discutir formas de enfrentamento dos entraves e dos desafios das políticas de saúde mental no Brasil é participar da construção de uma sociedade mais saudável, mais inclusiva, melhor e mais justa. Música Olá, está no ar melhor e mais justo. Hoje, vamos debater questões que envolvem a reforma psiquiátrica, o atendimento e a inclusão social dos portadores de transtornos psíquicos e mentais. Para essa conversa, convidamos Antônio Lancetti, psicanalista, Lumena Castro Furtado, psicóloga, secretária de Junta de Saúde de São Bernardo do Campo, André Fonseca, economista e gerente financeiro do Serviço de Saúde, doutor Cândido Ferreira em Campinas, e Sérgio Tamay, professor e médico psiquiátrico, psiquiatra da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e representante do Departamento de Saúde Mental do Sindicato dos Hospitais de São Paulo. Além dos leitos para internação na rede pública e privada, várias ações, programas e equipamentos de saúde mental foram criados em muitos municípios. Centros de Assistência Psicossocial, CAPS, casas de acolhimento temporário, CAPS, comunidades terapêuticas, consultórios de rua, programa de volta para casa, ações nos programas de saúde da família, entre vários outros. Na prática, o que significa a reforma psiquiátrica e suas mudanças no dia a dia dos portadores de transtornos mentais? Bem-vindos, obrigado por comparecerem ao nosso programa na TVT e eu vou começar com as damas. Lumena, por favor, o que significa a reforma psiquiátrica e essas mudanças todas, como é que elas impactam a vida das pessoas que têm transtornos, sofrimentos mentais? Na verdade, a proposta da reforma é, nós partimos de um outro jeito de pensar o cuidado das pessoas que estão em sofrimento psíquico grave. É mudar o paradigma, a cultura, a forma de enxergar a pessoa em sofrimento psíquico. Então, antes da reforma, nós tínhamos uma proposição que era, para tratar, eu tenho que trancar as pessoas num equipamento de saúde fechado e muitas moravam lá por anos e anos e anos sem ter nenhuma perspectiva de melhora ou de saída daquele espaço. Com a proposta da reforma, nós entendemos que, para tratar, para cuidar, tem que ser em liberdade, tem que ser em equipamentos comunitários, onde as pessoas possam refazer seus laços sociais, possam ter família, trabalho, possam voltar para casa, se isso for possível. Então, é, na verdade, uma mudança cultural. É um convite à sociedade brasileira de enxergar diferente as pessoas que estão em transtorno, em dificuldade psíquica, mesmo aquelas mais graves. E, portanto, poder construir uma outra rede, um outro jeito de cuidar das pessoas. Lancete, entra na roda. Você coordenou, por exemplo, saúde mental em Santos, na época em que se fez uma intervenção no hospital psiquiátrico Anchieta, em que se criou a Rádio Tantan, enfim, houve ali um movimento anti-manicomial importante, além de outras muitas experiências, o Programa de Saúde da Família e tal. Como é que você vê? Na verdade, eu não coordenei. Quem coordenou é o nosso coordenador nacional de saúde ambiental, o doutor Roberto Chicanori. Eu fui supervisor da equipe. Da equipe, isso. É, supervisor da equipe técnica. E, bom, o que demonstrou Santos foi pedagógico, porque, primeiro, mostrou como o hospital, ele é um serviço iatrogênico, quer dizer, um serviço que produz doença e não saúde. Qualquer pessoa que fique um mês, 15 dias no hospital psiquiátrico, no mínimo, vai sair mais deprimida de lá. E, bom, foram as coisas que aconteciam, assassinatos, enfim, abandono. E o processo de desmontagem daquele hospital nos ensinou como as pessoas iam se reabilitando. A terapia era inerente ao processo de transformação. Santos foi a primeira cidade brasileira sem manicômios. Ou seja, se substituiu o tratamento centrado no hospício por serviços situados onde as pessoas moram, que lá em Santos se chamava NAPS, Núcleo de Apoio Psicosocial, que funcionava durante 24 horas com leitos, com uma rede de emergência, quer dizer, e vários recursos, né, iniciação do trabalho, educação, aquela rádio que você citou, Rádio Tantã, porque é preciso trabalhar na cultura, né, é preciso mudar. Em Santos, por exemplo, foi muito sensível a mudança. A polícia, em vez de levar, de fazer o código 13, de prender ou de bater, eles mesmos levavam para os pronto-socorros. E explicavam para o pai do paciente que estava quebrando tudo, que era melhor levá-lo a um tratamento que abandoná-lo no hospício, né. Então, essa é a grande mudança que depois se espalhou pelo Brasil inteiro, né. Essa que é a grande perspectiva da reforma. Mas a melhor homenagem que podemos fazer à reforma é ver as dificuldades que ela tem, né. Porque, na verdade, os serviços, quando os serviços são centrados no hospital, são centrados na internação, eles são serviços de baixa complexidade. É fácil ter uma pessoa trancada. O difícil é atendê-la onde ela mora, com as suas crises, certo? Com as suas relações, com as suas contas. Hoje, a saúde mental é muito mais complexa. Por exemplo, algo que nunca a psiquiatria fazia, que é a prevenção da violência. Pois, hoje, um agente de saúde instruído com a saúde mental, ele é capaz de impedir o fuzilamento de uma pessoa que deve a um traficante. Eles contribuem para diminuir a violência. Isto são problemas muito sérios, né. E são avanços muito fundamentais. Sim, mas tem muitos problemas. Porque nós nos metemos em um campo muito mais difícil de operar. Então, antes de falar dos problemas, a gente vai falar dele. Eu queria botar o André na conversa. André, e aí? Como é que você vê a reforma em geral? E lá no Cândido Mendes, em particular, qual é a experiência de você? É o Cândido Ferreira. Cândido Ferreira, desculpe. Na verdade, assim, a gente poderia tentar resumir a reforma um pouco, uma luta pela recuperação de direitos. Porque, na verdade, o portador de transtorno mental louco, entre aspas, a este pretexto, ele excluído da convivência e condenado a cumprir uma pena por um crime, pelo crime de ser diferente. Quer dizer, então, o primeiro resgate é o respeito à diferença. Quer dizer, que todos nós somos diferentes, cada um tem suas próprias idiosincrasias, não é? Quer dizer, e é a convivência que modula o modo como a gente se relaciona. Então, você excluir as pessoas da convivência e exigir que essa pessoa excluída da convivência tivesse, não é? Quer dizer, porque a convivência é um aprendizado cotidiano. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a questão da reforma, a questão central da reforma, no meu ver, é reconhecer o portador de transtorno mental como cidadão pleno de direitos. O que inclui o direito de ir e vir, o direito à dignidade, a integridade física, o direito ao trabalho, à educação, à renda. Enfim, quer dizer, então, na verdade, as estratégias da reforma, então, de modo geral, elas passam, em geral, por esses eixos do resgate desses direitos da ressignificação da convivência e do respeito à diferença. Para mim, essa é a dimensão fundamental. Sérgio, entra na conversa aqui e nos diz, inclusive, do ponto de vista sindical, né? Você representa um departamento do sindicato dos hospitais. Como é que esse debate, como a reforma é vista e como é que vocês debatem essas questões? A primeira colocação que eu queria colocar é uma questão semântica, né? Falando de reforma psiquiátrica ou reforma da psiquiatria. Na verdade, a psiquiatria, enquanto o ramo do conhecimento, enquanto um campo da medicina, ela continua progredindo, evoluindo, as neurociências estão aí, o conhecimento, o funcionamento, as conquistas que a gente acaba tendo nesse campo, inclusive de modernidade de tratamento, não só do ponto de vista medicamentoso, mas nas outras áreas também, psicoterapias e terapias, e se valida muito isso, ela vai avançando. Então, só recolocar, do ponto de vista medicamentoso, que seria, a gente está se tratando da reforma do modelo assistencial, provavelmente, em termos de como se trata ou se vê o portador de transtorno mental. Então, é só colocar isso. E colocar também que, historicamente, o grande impacto que a gente teve com relação à possibilidade, até do convívio dos pacientes com transtorno mental, foi o advento do antipsicótico. Até então, você tinha o modelo todo centrado, em função de que indivíduos que você não tinha muita alternativa, muitas vezes, de tratamento. Tanto que, nos Estados Unidos, o grande impacto que você teve no pós-guerra de 1950 e 1960, em que até surge a questão da psiquiatria comunitária, ela só foi possível em função de avanços tecnológicos. O que eu vejo aí, a questão dos direitos, como foi colocado aqui, é que, no Brasil, a possibilidade dos direitos dos pacientes terem o melhor tratamento, num dado momento histórico, do ponto de vista tecnológico, não foi dado. Acho que isso justificou, no país, aqueles hospitais com 1.000, 1.200 leitos. Quantos deles, realmente, tinham disponíveis os tratamentos? A gente milita também na área privada, a gente sabe que o inverso de quem pode, entre essas, pagar, é diferente do pessoal que não tem recurso, do pessoal do SUS, infelizmente, até hoje. Nessa mesma linha, tinha uma série de tratamentos e de procedimentos médicos nos hospitais que eram bastante, foram muito polêmicos, eram bastante contestados, inclusive por usuários e pela sociedade, pelo movimento da saúde mental, o eletrochoque. A gente viu no VT, inclusive, alguém ali encenando, dramatizando a questão do eletrochoque e mesmo o uso, a medicalização do tratamento psiquiátrico como forma, muitas vezes, quase exclusiva, sobretudo nesses grandes hospitais de depósito aos quais você se referiu. Então, o que eu digo é assim, como é que você coloca em termos de o uso que você faz da tecnologia que você dispõe? Quer dizer, aí existe uma questão. Se a gente for pegar a década 50 e década 60, inclusive no Brasil, se você pegar o código nacional de saúde de 54, ele já fala em você evitar ao máximo as internações, ele já refletia o que acontecia fora do país. Se você for ver, eu fui, tive curiosidade de avaliar, no código nacional de saúde de 54, existem coisas que estão muito parecidas com o que a gente vê na lei do 10º de 2016 e que já existia na agilização naquela época. Inclusive, fala em tratamento, em tratamentos para-hospitalares, de usar o termo para-hospitalar, que seria o que a gente seria pensando nos CAPs atualmente e sempre visando que o indivíduo ficasse mais perto da família. Isso já estava nisso em 54. Na verdade, já existia todo um pensamento em relação a isso. Agora, a questão é como isso foi colocado. Acho que foi usado de uma maneira, de uma maneira talvez entre assas mais fácil, como outras questões que a gente pode estar discutindo aqui, e de uma maneira adequada. Agora, isso não invalida, por exemplo, que é necessário que o uso de antipsicóticos, nos casos. Isso não invalida também a própria eletrocomagusticoterapia, que é um, ainda hoje... Popularmente chamado de eletrochoque. Que, apesar dos pesares de todos esses anos aí, de todo esse estigma, ele tem indicações bem precisas e são muito eficazes. O próprio Conselho Federal de Medicina, ele normatiza as indicações, ele é feito, sempre tem que ter o consentimento informado. Então, existe toda uma normatização em relação a isso. Ele é um tratamento que, apesar da antiguidade, ele ainda é eficaz e é utilizado no mundo inteiro. Quer dizer, então, se no passado ele foi utilizado de uma maneira equivocada, que no passado também o pessoal fazia, por exemplo, usava sanguessuga para várias patologias aí. Mas a tecnologia, o conhecimento avança e a gente consegue tratamentos mais adequados. Agora, do ponto de vista da reforma da assistência, eu acho que ela teve benefícios no sentido de colocar esse tema em discussão. Então, atualmente, do ponto de vista dos hospitais psicáticos, propriamente dito, isso tudo, de certa forma, forçou uma revisão mesmo. Atualmente, os grandes hospitais de 1.200 leitos praticamente não existem. Se existem, agora são hospitais menores. Agora, com uma outra concepção, se você for ver vários hospitais que a gente vê por aí, eles têm já essa mesma concepção que se coloca de atendimento multiprofissional, reinserção, isso acontece. Entretanto, o que acaba acontecendo é que esses hospitais, principalmente os privados, eles estão migrando, porque aí entra uma questão de remuneração, sim. Atualmente, o que se paga por uma internação hospitalar não chega a R$ 26, R$ 27. Isso é diário, tem que incluir tudo, desde a limitação, desde medicação, desde pagamentos funcionais e tudo mais. Então, o que é possível se fazer? Tanto que a maior parte dos hospitais que operam no sistema único de saúde aqui, no estado de São Paulo, são filantrópicos, porque eles não dependem, de fato, desta receita para funcionar. Muitos dos privados estão migrando para uma outra demanda que vem surgindo, que em paralelo, digamos assim, a esse enxeramento de leitos hospitalares do sistema SUS, abriu-se uma demanda com as novas regras da Agência Nacional de Saúde São Planetar, de também, dos planos de saúde passarem a cobrir também a parte de saúde mental. Sérgio, o nosso tempo se esgotou nesse bloco, eu preciso fazer um rápido intervalo e a gente volta, que vocês viram que o debate vai esquentar, não saia daí.